Olá! Olá, bem-vindos a mais um episódio do AASP Talks, podcast da AASP. O tema de hoje vamos tratar de arbitragem, arbitragem doméstica, arbitragem internacional. Tenho aqui comigo duas renomadas especialistas, advogadas e árbitras. Doutora Eliana Baraldi, mestre em Direito Internacional, vice-presidente da Câmara de Arbitragem da UAB. Doutora Silvia Pachikoski, nossa vice-presidente da gestão de 2023, vice-presidente da Câncer CBC, advogada, árbitra. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui, Rogério. Uma alegria, de verdade, voltar a esta casa. Maravilha. O prazer é nosso estar aqui ao teu lado, Rogério. Obrigada pelo convite. Agradeço também a Ana Marcato pelo convite. É um prazer enorme estar aqui do lado da Silvia. Verdade, verdade. Um abraço para a conselheira Ana Marcato, ela que teve a ideia do podcast, ela que as convidou. Infelizmente, ela não pôde vir na gravação hoje. Então, vamos começar. Arbitragem, estamos com quase 30 anos da lei de arbitragem no Brasil. Quase 10 anos da reforma da lei. Foi em 2015? 2015. Foi uma reforma significativa, acho que rendeu mais positiva do que negativa, quase 10 anos. Silvia, qual o teu balanço nesses quase 30 anos? Como você tem visto a arbitragem? Bom, Rogério, pegando o gancho da reforma da lei de 2015, só te dando o exemplo do quanto isso impactou nesta evolução da arbitragem. Para quem nos assiste, só situando, a arbitragem é escolhida pelas partes de um contrato, como forma de solução de disputas, ao invés de ir ao judiciário. E efetivamente se aplica, sob o meu ponto de vista e acredito que da Eliana também, para os casos complexos, aqueles casos em que se requer uma especialidade, uma velocidade, um envolvimento dos profissionais que ali vão decidir, dos árbitros, que justifiquem realmente a intensidade daquele julgamento, daquele procedimento, como ele vai acontecer. Como você disse, a lei de arbitragem de 96, final de 2001 foi declarada a constitucionalidade da lei, depois, 2013, o Senado Federal constituiu uma comissão para a reforma da lei, 2015, a lei de arbitragem foi revista. Mas acho que as mudanças desta reforma foram muito sutis. Na verdade, a proposta foi incorporar a jurisprudência que existia pacificada pelo STJ para dentro da lei, mas uma alteração foi muito significativa, que foi a declaração expressa de que a administração pública pode participar dos procedimentos de arbitragem. E, à época, eu estava na comissão, o professor Rogério Tutti, seu pai, estava na comissão de juristas também, nós até entendíamos que não precisa, a administração pública já participa das arbitragens. Por que precisa expressamente dizer? Mas, por óbvio, os TCUs, os tribunais de contas, exigiam esse pragmatismo, essa expressa declaração, assim foi feito, e qual não foi surpresa, que hoje, mais de 10% dos procedimentos arbitrais em trâmite no Brasil envolvem a administração pública. Então, assim, eu tenho uma pesquisa, a pesquisa da professora Selma Lemes, em 2022, do universo de mil e poucos procedimentos, mais de 11, ou de 11 ou 12 procedimentos envolviam a administração pública. Então, estamos falando de 10, 12% envolvendo a administração pública. Em procedimentos que tramitam no Brasil, aí algumas câmaras de arbitragem principais são escolhidas pela administração pública, mas aí revela um ponto que a Eliana vai tratar depois, tenho certeza, que é como a arbitragem é positiva para o investidor, e como a administração pública, ao receber investimento, utiliza da arbitragem como forma de solução de conflitos. Mas, feita essa pequena abertura, nós vemos a arbitragem, o setor, crescendo em volume, em quantidade de casos e em volume de dinheiro envolvido, digamos assim. Então, te dando um exemplo, no ano passado, no Câncer CBC, que é a Câmara de Arbitragem, a qual eu pertenço à presidência, nós tínhamos 13,3 bi de reais em andamento, de procedimentos em andamento, quer dizer, um aumento de mais de 100% do que tínhamos anteriormente. Então, são casos realmente volumosos, de importância financeira e de importância de complexidade. Mais de 40% dos casos, eles são atinentes à matéria societária. Então, desde os investimentos que chegam por intermédio de M&A, as próprias disputas societárias. A gente bem sabe que, infelizmente, por conta do grande assobebamento do nosso poder judiciário, as disputas societárias entre sócios, dentro das companhias, as empresas não sobrevivem ao tempo de maturação do processo judicial, 5, 10 anos de uma pendenga dentro de um board, de uma companhia. A gente sempre viu muitas empresas minguarem antes da disputa ser resolvida. Então, a arbitragem tem atendido muito bem este tema. Então, 40% estamos falando de disputas societárias. Energia e construção, construção macro, energia é um setor que a gente acredita que vai prosperar muito, por conta de todo o investimento que tem sido feito, transição energética, enfim. Então, acho que é uma perspectiva muito positiva. Também de informação em relação àquilo que a gente tem lá no Câncer CBC, uma participação de diferentes países. Ano passado, nós tivemos 17 nações, empresas representadas de 17 países nestas disputas comerciais, essas disputas arbitrárias, o que também revela um incremento desta participação internacional e do Brasil sendo sede destas arbitragens. A gente estava acostumado muito a ver, para eu ter uma arbitragem, eu tenho que escolher uma Câmara em Paris, uma Câmara em Londres, e a gente começa a adquirir este corpo no Brasil. Isso é uma virtude da nossa comunidade, da academia arbitral, de todos os praticantes no investimento de profissionais nesta matéria. Então, essa robustez que a gente vem adquirindo de advogados, de estudo, de dedicação, tem feito com que o Brasil realmente seja um pouco a menina dos olhos da prática arbitral no mundo. Acho que, a meu ver, é um cenário muito positivo que a gente tem da arbitragem atualmente e imagino que, para os próximos anos, se tudo seguir como está, assim será. Boas perspectivas. Boas perspectivas. Que bom. E, Eliana, pegando o gancho aí que a gente começou a falar um pouco de arbitragem internacional, como que você vê hoje o Brasil no contexto internacional, no contexto das arbitragens internacionais? Olha, Rogério, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo 100% com tudo que a Silvia falou. Então, se a ideia era provocar um debate, infelizmente, nós não vamos ter sucesso aqui. Porque todos esses números que a Silvia traz, eles refletem uma maturidade, tanto em termos negociais quanto em termos de solução de disputa. Eu queria conversar um pouco sobre o posicionamento do Brasil internacionalmente no sentido de não ratificar tratados internacionais. Isso, em princípio, pode parecer uma postura drástica que prejudique tanto o interesse do investidor que tem anseios de produção e de lucro no Brasil, quanto o exportador de capital, a empresa brasileira que deseja investir no exterior. E hoje nós somos grandes exportadores de capitais. Nós temos Vale, Petrobras, Embraer, Gerdau, em todos os setores. Como fica o investidor brasileiro que investe fora do Brasil, sem proteção de tratado internacional? E como fica o investidor estrangeiro? Será que ele tem interesse em investir no Brasil por conta disso? Será que isso afeta a arbitragem? Será que afeta positivamente? Afeta negativamente? Ou não faz diferença nenhuma? Não faz diferença nenhuma. No final do dia, a resposta é essa. Mas por que não faz? Qual seria uma diferença ou diferença se o Brasil tivesse aderido a esses tratados internacionais? A gente não tem como responder essa pergunta porque efetivamente não houve nenhuma ação afirmativa no sentido de ratificar esses tratados. O que acontece é que... Ah, mas eu quis dizer assim, de procedimento, por exemplo, tem alguma diferença significativa em derivar decorrente desses tratados? Haveria uma diferença muito significativa. Por exemplo, um dos maiores tratados internacionais para a resolução de disputas é a Convenção de Washington, que foi assinada em 1965. Para você ter uma ideia, o Brasil participou dos trabalhos de redação da Convenção de Washington. Participou ativamente, foi um player muito forte. A Convenção de Washington foi um tratado internacional concebido no âmbito do Banco Mundial, que é um dos três pilares do comércio internacional hoje. O Banco Mundial foi concebido no tratado de Bretton Woods em 1944. E, no final do dia, o Brasil decidiu não ratificar a Convenção. Firmou o texto final, mas não ratificou. Bem, sabem os senhores que a ratificação, a internalização do tratado internacional depende da outorga de uma lei que nunca saiu do papel. Por que nunca saiu do papel? Um consultor do Ministério dos Assuntos Internacionais da época, o senhor Augusto Rezende Rocha, ele deu uma opinião contundente, contrária à ratificação da Convenção de Washington. Por quê? Por duas razões. Primeiro que, na época, prevalecia um senso de nacionalismo e de xenofobia muito fortes. Então, ratificar uma Convenção Internacional que outorgasse para um terceiro a solução de controvérsias que envolvessem o interesse de uma jurisdição era uma violação à soberania nacional. Então, de jeito nenhum. Logicamente que o simples fato de outorgar jurisdição para uma corte internacional está longe de ofender a soberania de qualquer país. Na visão moderna dos chamados países desenvolvidos, isso não ocorre. E a segunda, que é técnica, a Convenção de Washington exigia que os países signatários considerassem como finais as sentenças proferidas no âmbito do ICSID, que é o órgão de resolução de disputas da Convenção de Washington. E houve uma visão equivocada no sentido de que a sentença final, então, eu não vou poder submetê-la ao Ezequatro? Ora, mas eu tenho uma disposição constitucional que, à época, determinava que cabia ao Supremo Tribunal Federal homologar as sentenças estrangeiras, judiciais e arbitrárias. Bem, então, se eu ratificar esta Convenção, eu vou provocar um paradoxo sistêmico, porque eu vou submeter as sentenças judiciais ao Ezequatro e vou ser obrigado a executar diretamente as sentenças arbitrárias estrangeiras? Também se dirimiu essa questão, porque hoje nós temos um ambiente exatamente igual. Só que depois da emenda constitucional 45 em 2004, a competência para homologação de sentenças estrangeiras passou a caber ao STJ. Artigo 105, parágrafo 1º, artigo 35 da Lei de Arbitragem, que com a reforma em 2015 foi mantido, também só valem no território nacional sentenças estrangeiras que tiverem sido homologadas. E com a internalização da Convenção de Nova Iorque sobre a homologação de sentenças estrangeiras em 2002, essa dúvida não existiu, isso não constitui o óbice algum para que essa Convenção fosse internalizada. Agora, o que foi que motivou lá em 1965 a recusa do Brasil a ratificar a Convenção de Washington? Será que existe uma causa para essa recusação? A resposta é sim, existem duas causas. A primeira é essa incrível capacidade de atração de investimentos que o Brasil representa, não obstante, a recalcitrância em ratificar mecanismos de proteção de investimentos. Tratados, acordos de proteção de investimentos, acordos de cooperação, o Brasil até ratificou alguns poucos na década de 90, mais três em 2015, 2016, mas veja, nenhum deles prevê solução de controvérsia por arbitragem. São acordos tarifários, são isenções, são subsídios, etc. Coisas muito sutis. E a segunda causa é uma experiência histórica drástica, que é o resultado adverso de uma arbitragem internacional, uma decisão da Corte Permanente Internacional de Justiça em 1929. Esse é o caso dos Brazilian Lowans. Pouca gente sabe, mas essa é a origem da dívida externa brasileira, que acabou de ser paga nos anos 80. O que aconteceu? No final do século XVIII, que era o período conhecido como a era dos empréstimos voluntários, o Brasil, o governo brasileiro, a República já, decidiu ampliar a rede ferroviária para escoar a produção de extração de minério. O Brasil, naquela época, era responsável pela produção de 40% do ouro do mundo. Também tinha que escoar as exportações do setor primário. Gado, couro, também produzia algodão, produzia açúcar, café. Como é que se fazia chegar essa produção aos portos? Redes ferroviárias, ótimo. Então, o Brasil contraiu da Inglaterra e da França diversos empréstimos com alto risco. Isso antes da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, a gente teve uma instabilidade muito grande na Europa, especificamente na França. E o que aconteceu na França especificamente? que é o core do problema dos empréstimos brasileiros. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a França se desestabilizou completamente. E o franco sofreu uma desvalorização impressionante. E o governo local alterou a paridade da moeda francesa de franco papel para franco ouro. Ou seja, subiu o valor internacional daquela moeda. E o Brasil ainda não tinha acabado de amortizar a dívida. Não tinha nem começado a amortizar a dívida. Estava ainda pagando os juros. Houve também uma discussão de juros sobre a forma de incidência de juros. Mas o fato é que essa alteração da paridade da moeda multiplicou a dívida do Brasil milhares de vezes. E o Brasil não teve êxito nenhum em negociações com o governo francês e iniciou um procedimento arbitral perante a Corte Internacional de Justiça. Que por 9 a 2, eram 11 os juízes, decidiu contra os interesses do Brasil. E desse julgamento, curiosamente, participou o ex-presidente do Brasil, o Epitácio Pessoa, que deu um voto magistral divergente, claro. E esse voto serviu de base para a decisão... Não tinha conflito de interesse na época? Não. O ex-presidente do Brasil, tudo bem. Não, não, porque a questão é direito internacional. Então, todos os juízes da Private Court of International Justice vão poder opinar. Interceito, interceito. E essa sua pergunta vem bem a calhar, porque justamente a discussão foi... O motivo pelo qual o Brasil, entre aspas, perdeu esse caso, foi uma discussão sobre se a Corte tinha ou não jurisdição para decidir sobre a lei interna. E nesse caso, concordo com você, que haveria conflito. Como é que se coloca um nacional daquele país para decidir sobre a lei interna do próprio país, do qual ele provém? E a discussão foi uma questão muito debatida em Uranova e Curia, se se aplica ou não, em arbitragem internacional. O fato era que, como se tratava de uma Corte Internacional, ela tinha a obrigação de conhecer de leis internas, porque a alteração da paridade da moeda decorreu de uma lei interna. Pois é, se ela tivesse, não precisaria ser uma Corte Internacional, que vão os jurisdicionados discutir no judiciário dos próprios países. Pois então, de acordo com o voto do ex-presidente Epitácio Pessoa, a Corte nem jurisdição sobre a matéria teria. E esse voto foi adotado praticamente, o racional desse voto foi adotado praticamente integralmente em 1957, quando a Corte Internacional de Justiça julgou o caso dos empréstimos noruegueses, que eram ipsis literis. Entendi. A mesma situação. Veja, aqui nós estamos em 1957. Tínhamos sofrido um revés horrível em 1929. E a Convenção de Washington começa a ser desenhada no início dos anos 60. Então, nós estávamos recentemente cientificados de que, de fato, tínhamos sofrido uma patente em justiça em 1929. Obviamente que nesse ambiente de hostilidade em relação a um órgão internacional que tinha decidido contra os nossos interesses, nós não íamos ratificar outra Convenção Internacional indicando outro tribunal internacional para que tivesse jurisdição sobre interesses nossos. Não foi a melhor decisão, não sei se não foi a melhor decisão, mas foi uma decisão justificável com o cenário da época. Justo, perfeito, compreensível. Justo. Então, aquele sentimento de profunda injustiça do Brasil que continuava pagando juros da dívida. Não sei se você tem idade para isso, Rogério, mas eu me lembro de pequena, talvez a Silvia também, de ouvir nos jornais à noite com os nossos pais, a dívida externa brasileira era um tema permanente. Quanto é que se paga? Olha, conseguimos um reperfilamento da dívida, agora os juros vão baixar para tanto, mas o prazo vai aumentar para não sei quanto. Aquilo era notícia, era pauta permanente. Então, enfim, não admira que o governo brasileiro tenha se recusado, naquela época, a ratificar a Convenção de Washington. Mas se vocês me perguntarem, mas e hoje, qual é a razão? Bom, é a mesma opinião. O homem morreu, mas a opinião continua viva. E esse senso de nacionalismo e xenofobia é uma coisa muito nossa. Não tem a parte positiva, mas também tem a parte negativa. Se me permite, Elina, complementar, até por conta do fortalecimento da arbitragem comercial no Brasil, como Instituto de Solução de Disputas é vitorioso, o investidor estrangeiro, ele não deixa de aqui investir porque não existe uma arbitragem de investimento que é essa que a Convenção de Washington prevê, que tem esse centro de arbitragem em Washington com o seu próprio regulamento específico, com o seu regramento todo. Então, o Brasil nunca deixou de ser atrativo para o investidor internacional e, como a Eliana também passou a ler, então, nunca deixou de sair para o mundo como investidor. Então, hoje, a necessidade para o mundo, o Brasil não vê. Quer dizer, eu continuo sendo, a gente teve a Olimpíada, a gente teve a Copa do Mundo, todo o investimento que veio, toda a infraestrutura que se faz, a Hidrelec de Itaipu, outras tantas coisas que vêm em parcerias internacionais e que, de fato, ser signatário ou não desta forma de solução de conflito internacional não nos impactou enquanto recebedor de investimento ou como investidor. E ainda, paralelo a isso, nós assistimos de camarote a derrocada argentina, que assinou e que teve ali inúmeras sentenças simultâneas sendo proferidas com ordens de busca de patrimônio do Estado, enfim, e que foi realmente uma experiência muito desagradável, muito inadequada politicamente e economicamente para a Argentina. Então, de certa forma, eu vejo que a diplomacia brasileira também não foi bom ali. E é melhor a gente continuar aqui no nosso passinho dentro dos limites da arbitragem comercial que bem nos ajuda e bem acolhe e bem resolve as disputas que envolvem governo, investimento e investidor. Acho que isso é um ponto que também nos propicia. Acho que seria um movimento de assistir mudança se, de fato, estivéssemos carecedores de investimento, se o investidor não confiasse e colocar... E um dos obstáculos fosse a assinatura da convenção. Isso, quer dizer, se o Brasil tivesse histórico de expropriação, por exemplo, como tem Equador, Venezuela, alguns países da Latinoamérica, mas o Brasil... Aí seria necessário. Não, o Brasil tem um sistema judiciário eficiente, justo, apesar. Acho que esse ponto que a Silvia toca é extremamente importante. Realmente, a Argentina tomou decisões políticas que resultaram nessa série de arbitragens internacionais. Ela acabou perdendo grande parte e acabou tendo que pagar um volume impressionante de condenações. Talvez, ou, em grande parte, a crise hoje seja resultado dessas condenações em arbitragem. Mas aí eu pergunto, será que se a Argentina não fosse signatária da Convenção de Washington, essas arbitragens não teriam acontecido da mesma forma no âmbito das arbitragens comerciais? Que é exatamente o que acontece no Brasil. Todas as discussões com investidores estrangeiros e nacionais, elas se travam por meio de arbitragem no âmbito comercial. O Brasil não tem arbitragem de investimentos, mas o Brasil participa como parte de muitas arbitragens comerciais. Olha o índice que a professora Selma consegue mapear todos os anos e que a Silvia já descreveu. Então, talvez, não tivesse feito diferença a Argentina ratificar ou não a Convenção de Washington. Mas e o Brasil? O Brasil é exportador de investimentos. E o Brasil já sofreu, sim, expropriações e nacionalizações. Aí, pergunto novamente, será que se o Brasil fosse signatário da Convenção de Washington, aquela situação da expropriação do Evo Morales na Bolívia não teria sido diferente? O Evo Morales mandou o exército invadir as refinarias de petróleo e gás da Petrobras na Bolívia. Isso em 2006. ele simplesmente assumiu o controle acionário. Isso é expropriação. Isso é... Nacionalizou os bens que estavam delegados a cuidados e exploração da Petrobras. foi o famoso decreto de São Alberto, né? A Petrobras, nessa época, era responsável por 15% do PIB da Bolívia e 62% do gás natural consumido no Brasil vinha da Bolívia. Sim. O Brasil não teve para quem reclamar. Ele vai reclamar do judiciário da Bolívia? É. Foi convidado a se retirar. Então, realmente, faz falta... Exato. Faz falta. Mas, veja, foi um único momento em que realmente poderia ter feito sentido a ratificação de uma convenção internacional. Porque os demais pontos importantes, eles estão todos devidamente cuidados. porque o investidor que se atrai por uma economia estabilizada como a nossa, ele não se preocupa com proteção de investimentos se ele tem um contrato administrativo sólido, se ele tem meios de cumprir e revisar, etc. Agora, como é que faz um investidor estrangeiro para resolver disputas relativas àquele contrato se ele não quiser se submeter ao judiciário brasileiro? Arbitragem comercial. É isso. Mas vamos entender um pouco melhor. A lei de arbitragem foi promulgada em 1996, reformada em 2015. A Silva participou dessa comissão. A lei é moderníssima e inspirada na lei modelo da Uncitral. No plano internacional, não temos mecanismos de resolução de disputas. Mas, as disputas nos contratos administrativos acabam sendo delegadas à arbitragem comercial, tendo lei brasileira aplicável, sede no Brasil em português. Isso está na lei de licitações. Isso, a Advocacia Geral da União cumpre e estimula a que os contratos administrativos contenham cláusulas compromissórias. Tem célula especializada em arbitragem dentro da AGU. O Néa, o Núcleo, especializado em arbitragem. Eu falei célula, eu chutei, núcleo. Exatamente, mas é... Célula foi bonita, foi um tentativo. Hoje, o Néa e a AGU têm mais de 25 arbitragens em curso. E eles cuidam dessas arbitragens internamente. Eles são muito bem preparados, muito bem aparelhados, e não dá para dizer com isso, com esse aparato, essa preparação toda, que se reflete também nas procuradorias estaduais e em muitas procuradorias municipais, que o Brasil não esteja integrado no cenário de arbitragem internacional. Nós temos um aparato que não se compara a nenhuma outra jurisdição. E esse é o segundo ponto que nos faz uma jurisdição muito interessante para o investidor estrangeiro, que é a cooperação entre o judiciário brasileiro e a arbitragem. O judiciário brasileiro referenda à arbitragem. Começa no Código de Processo Civil, em que o princípio da cooperação está absolutamente consagrado. Depois se vê nos índices de homologação de sentenças estrangeiras, que são altíssimos. O STJ não faz revisão de mérito. Ele verifica se as formalidades estão cumpridas e, em seguida, determina que aquela sentença arbitral estrangeira faz efeitos no âmbito do território nacional. E ela é submetida a cumprimento de sentença como se a sentença judicial brasileira fosse. Em terceiro lugar, a questão das ações anulatórias. Veja, as ações anulatórias fazem parte do sistema. Elas conferem efetividade ao sistema. em que medida? Na medida em que protegem o jurisdicionado investidor estrangeiro de vícios procedimentais, de falhas de princípios. O que não se quer, o que não pode acontecer, o que se combate ferrenhamente é a utilização da ferramenta da ação anulatória como o mecanismo de reforma de mérito de sentença neutral. Ou pior, como ferramenta de procrastinação. Procrastinação de cumprimento. Então, esse uso equivocado da ação anulatória é o que não se quer evitar de todo jeito. Porque o uso equivocado, por sua vez, mostra uma fragilidade do sistema. Fragilidade essa que nós não temos. Desprestigia muito. Numa recente pesquisa, há inúmeras pesquisas que sempre mostram a efetividade do sistema judiciário em relação ao cumprimento e a confirmação das sentenças arbitrais, sejam elas domésticas ou internacionais. Uma pesquisa capitaneada pelo Marcelo Guedes Nunes sobre jurimetria, ele faz um extenso estudo e conclui que 1,5% das sentenças arbitrais submetidas à anulação são anulares. Somente 1,5%. Então, nós temos hoje um país que tem 98,5%. Que mostra a pujança da nossa arbitragem. 2,8% são questionadas e destes 2,8%, 1,5% é ínfimo, é ínfimo. E, desculpa pegar esse ponto aqui, Liana, queria complementar que é óbvio que esse cenário positivo da arbitragem no Brasil teve e tem este apoio do Poder Judiciário que entendeu exatamente o que cabe aos árbitros e dentro de sua jurisdição o respeito daquilo que a gente chama de princípio competência-competência. Cabe aos árbitros definir a sua própria competência e cabe ao judiciário o controle externo póstumo, pós-sentença arbitral de validação dos requisitos que são números clausos do artigo 32 da lei de arbitragem que diz em quais hipóteses essa sentença pode ser revista e esse cenário positivo nós tivemos nos últimos anos um ou dois casos muito midiáticos digamos assim que acabou que acabaram que acabaram por veicular notícias alarmistas sobre a instabilidade do sistema arbitral no Brasil como se estivéssemos em derrocada ou sistema falido ou qualquer coisa assim mas é importante é importante mencionar que esse mesmo grupo especialista esse núcleo especialista de árbitros e de advogados da prática da arbitragem bem reagiu a gente fala que é um sistema como é um sistema privado ele é um sistema que quase que quase não ele se autorregula então as câmaras de arbitragem por exemplo cada quando eu escolho uma câmara de arbitragem eu escolho um regramento sobre o qual o meu procedimento de arbitragem vai tramitar eu escolho o meu fazendo aqui um paralelo muito os arbitralistas vão brigar comigo mas é um código de processo civil do que da arbitragem então eu sei eu escolho aquela câmara eu escolho aquele regramento sobre o qual eu vou tocar o meu procedimento arbitral as regras como se escolhe os árbitros como se impugna o árbitro de todas essas formas então houve uma preocupação por conta deste barulho midiático o próprio poder judiciário principalmente o STJ se mostrou preocupado e olha mercado árbitro arbitragem vejam aí se vocês não tem algo a fazer para melhorar a prática para que realmente esse sistema se mantenha ígido e estável e o mercado prontamente reagiu acho que a gente nós tivemos aí nos últimos dois anos conclui isso ano passado mas nos últimos dois anos iniciativas muito apropriadas para o sistema que é primeiro a gente tem uma entidade internacional que reúne a advocacia mundial chamada IBA International Bar Association e ele este grupo essa instituição já tinha de muitos anos atrás algumas recomendações práticas técnicas do que regula o árbitro quais são as condições eu como árbitro quando eu assumo a cadeira de árbitro eu preciso dizer para os advogados que neles estão se eu tenho algum relacionamento com a parte se eu tenho algum relacionamento com advogado se eu já estive envolvida naquela matéria então uma checagem de conflito de interesses exatamente como acontece num caso judicial com o juiz essa mesma verificação se faz na sede da arbitragem em sede de arbitragem quando se escolhe o árbitro e esses casos que eu disse que mediáticos que questionaram para poder levar esta anulação a tentativa de uma anulação da sentença esses casos realmente atacaram a pessoa dos árbitros que estavam sentados naquele tribunal naqueles dois três respectivos tribunais arbitrais no sentido de que teria havido uma falha no seu dever de revelação o árbitro deixou de dizer para as partes deixou de revelar no procedimento situações pessoais que poderiam impactar na sua imparcialidade independência no procedimento arbitral por conta disso a própria IBA reviu e acaba de publicar novas diretrizes mais modernas digamos assim porque elas já tinham quase 10, 15 anos anterior então mais destas práticas para dizer olha se você é árbitro você não pode você tem que avisar que a Eliana que é advogada tem um relacionamento profissional contigo enfim tem lá diversas condições ou não o fato de você ter participado num tribunal arbitral anteriormente com aqueles árbitros depois de três anos isso não impacta mais na sua vida ele deixa de existir então foram criadas essas diretrizes são muito importantes e internamente brasileiramente falando assim até por conta desta nossa cultura de que aplicamos a lei brasileira estou no Brasil eu quero um regramento brasileiro por mais que tenha uma regra internacional eu quero saber o que o Brasil pensa disso nós temos uma entidade acadêmica muito importante no Brasil chamada Comitê Brasileiro de Arbitragem aliás para quem tem interesse em conhecer mais da matéria arbitragem é um local adequado o SEBAR como a gente chama que foi criado há 2001 2002 20 anos atrás logo depois da constitucionalidade da lei exatamente para fomento divulgação preparação é todo esse pano de fundo esse recheio substrato que a gente tem da arbitragem no Brasil o SEBAR é um grande responsável e o SEBAR fazendo a sua lição de casa acadêmica no Brasil produziu diretrizes muito espelhadas nessa prática internacional do IBA para dizer em quais situações o árbitro estaria conflitado até que momento existe uma vinculação do árbitro quer dizer por exemplo olha a situação de conflito de interesses ela perdura até a sentença ser proferida depois da sentença o árbitro está liberado depois de 3 anos que o caso acabou você não tem mais uma vinculação com essa parte você vai limpando o seu currículo porque se não imagina eu sento numa arbitragem que você Rogério é advogado e aí daqui 10 anos você quer me indicar como árbitro num outro caso você não pode porque indicou uma vez nunca mais vai poder não então a gente tem que ter esses divisores de águas que são muito importantes isso e como só para concluir esse raciocínio como eu dizia que a gente escolhe a câmara de arbitragem e o seu regulamento o Câncer CBC também atento a esse movimento todo do mercado reviu aquilo que a gente chama de questionário de conflito de interesse e disponibilidade que é enviado aos árbitros indicados que eles respondem perguntas pessoais de trabalho com relacionamento com as partes relacionamento com os advogados relacionamento entre os árbitros ele era um questionário amplo mas muito enxuto e na prática o que nós acabamos ver é que os advogados muito especialistas se preocupavam em obter mais informações e muitas vezes faziam uma, duas, três rodadas de indagações aos árbitros para conseguir esclarecer todo esse universo de revelação para verificar se a imparcialidade e a independência do árbitro estava lá então o Câncer CBC com uma tentativa de que este questionário seja uniforme que estas perguntas sejam respondidas por todos então independentemente do advogado estar mais afeto ou não a área mas a gente consegue ter esse nível de revelação uniforme em todos os procedimentos nós revisitamos o nosso questionário de conflito de interesse ampliamos acho que tinham 10 perguntas hoje são 30 perguntas então facilitou também a própria prática da advocacia na arbitragem e também melhorou este nível de revelação porque muitas vezes também a gente via que eu numa arbitragem quando indicada como árbitra fazia um nível de revelação coisas que eu entendia que para mim eram importantes e que a Eliana não necessariamente tinha essa mesma visão de necessidade de revelação então a gente procurou uniformizar estas informações que entendemos importantes e necessárias para que esteja todo mundo no mesmo ambiente de transparência então é e aí tocando numa palavra muito importante que é transparência e da transparência vem trust vem a confiança e nós fazemos o Câncer CBC faz essa lição de casa no sentido de não só divulgar todos os números e áreas anualmente daquilo que aconteceu no ano anterior mas também nós divulgamos por exemplo todos os tribunais arbitrais constituídos então vindo lá no nosso site eu sei se o Rogério a Eliana e a Silvia se o João Manuel e o Bernardo estão compondo algum tribunal arbitral para que eu quando for eu como advogada ao indicar um árbitro eu vou olhar se existe essa conjunção quem está com quem quem não está com quem porque é importante porque é uma quando indicamos um árbitro numa arbitragem e esta é a beleza do sistema eu indico a cabeça que eu quero que decida o meu caso o árbitro não é ele não é advogado da parte o árbitro ele é um julgador independente e a partir do momento da indicação ele totalmente se desvincula de qualquer referência a quem o colocou no tribunal arbitral mas o mais importante é que eu busco a cabeça a mente brilhante o melhor cérebro a pessoa que tem o maior conhecimento naquela matéria que eu vou decidir então esta escolha é óbvio que ela está vinculada à especialidade do árbitro mas também a todo o environment ali o ambiente onde ele está inserido porque é óbvio que nós somos pessoas e nós temos os nossos vieses e ao escolher um árbitro eu escolho o árbitro pelo conhecimento e também pela personalidade pelo relacionamento pela história que é aquilo que vai encaixar melhor no meu caso concreto e que eu quero que aquela pessoa especificamente seja um dos julgadores naquela naquela formação e é muito importante uniformizar isso não só pela transparência mas pela eficiência que é quem já passou por isso é temerário é você ficar meses às vezes chega um ano às vezes passa de um ano compondo o tribunal por causa de impugnação e isso não é uma crítica não é uma crítica a advogados não é uma crítica a árbitros não é uma crítica a câmaras mas acontece uma, duas, três, quatro, cinco impugnações substituições como é que você explica para o cliente que já está há meses instaurada a arbitragem e o tribunal não está instalado ainda e às vezes tem uma tutela pré-arbitral que precisa ser analisada e você fica vai instalar semana que vem o tribunal mas não instala porque tem mais uma rodada é complicado isso uniformizar vai trazer muitos ganhos para a eficiência também exatamente acho que a gente e você acaba por do mesmo jeito que a Helena mencionou que existem táticas protelatórias do cumprimento da sentença eu fui condenado tenho que pagar então vou tentar afastar do dia do pagamento o mais longe possível até porque o dinheiro no banco rende mais do que eu tirar o dinheiro os juros muitas vezes da mora da sentença arbitral mas também existe essa mesma atração no início do procedimento arbitral então como você me disse eu vou ao judiciário consigo uma cautelar que me garante uma condição de vantagem na disputa e aí eu quero ficar sentado em cima desta liminar e não quero que o tribunal arbitral reveja é direito dele está lá na lei de arbitragem a liminar concedida pelo judiciário não elimina a jurisdição dos hábitos mas cabe a eles no início revisitar manter ou modificar então a gente precisa como instituição de arbitragem e como prática do bem da arbitragem quer dizer preservar e dar ferramentas para evitar né essas aí as impugnações frívolas como chamamos né aquelas por sem motivo sem razão de ser né e acho que a Eliana pode até comentar um pouquinho sobre isso sobre esse estándar de revelação né acho que um divisor de águas é realmente estabelecer um norte até onde se deve revelar e a partir de onde não é necessário revelar as IBA guidelines tentaram fazer isso estabeleceram lista verde olha o que estiver na lista verde você não precisa revelar na revisão continua a mesma coisa laranja depende do jogamento da parte vermelha renunciável vermelha não renunciável tentaram fazer isso mas é um 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 estándar internacional e hoje a gente tem um estándar nacional com as diretrizes do SEBAR é importante ter um estándar porque às vezes ou as cabeças pensam de maneira completamente diferente também no sentido de ter que fazer revelações absolutamente desnecessárias que plantam na cabeça da parte mal intencionada uma semente para uma impugnação frívola e aí nós vamos ter essa situação exatamente como você descreveu de um tribunal arbitral que não se forma nunca porque a parte se apega a questões absolutamente irrelevantes que não vão fazer diferença nenhuma na imparcialidade e muito menos na independência do árbitro e postergam a formação do tribunal arbitral aquele antigo brocármido a quem interessa o provimento jurisdicional só a quem tem razão quem sabe que não tem razão não quer aquele provimento enfim essas iniciativas com as quais nós somos constantemente bombardeados no sentido de minar as bases indiscutivelmente sólidas da arbitragem eles são improcedentes eles são inoportunos eles são desarrasados eles colocam o Brasil na contramão do desenvolvimento vejam se eles contrariam até as políticas federais e estaduais de resolução de controvérsia em contrato administrativo que está sujeito a uma série de princípios de uma série de regras de protecionismo não faz sentido o comércio internacional é um movimento em constante evolução a resolução das disputas obviamente também é prova de que ninguém está cego ninguém está convicto de que se chegou num patamar em que não há necessidade de mudanças é essa constante iniciativa do SEBAR de outras tantas instituições que apoiam o SEBAR em tentar uniformizar as diretrizes não só de revelação mas de condução de procedimento arbitral as câmaras contribuem muito com isso porque muitos dos pontos trazidos pelas diretrizes do SEBAR começaram a ser observados nos questionários das demais câmaras já estavam observados no questionário do Câncer CBC então sempre há alguma coisa a ser melhorada como diz a Silvia o Brasil é a menina dos olhos da arbitragem internacional que nós demos a vocês uma miríade de razões e de explicações nós só temos a crescer se a gente tiver tempo de falar um pouquinho de números a OCDE publicou agora em 2004 o relatório que indica o volume de investimentos estrangeiros nós somos o segundo principal destino no mundo de investimento estrangeiro direto 64 bilhões o Banco Central dia 24 de junho divulgou as estatísticas do setor externo são um pouco menores que as do ano anterior mas ainda assim surpreendem os investimentos diretos totalizaram 3 bilhões em maio de 2004 4,4 bilhões em maio de 2023 mas o acumulado de 12 meses totaliza essas 66 bilhões de dólares como é que se quer fechar as portas para esse investimento o número de investimentos brasileiros no exterior teve uma alta de 12,5% em 2023 em relação a 2022 45 bilhões em 2023 é muito dinheiro não há como negar que nós precisamos sim ter um mecanismo sólido e eficiente de resolução de disputas isso se reflete ao redor do mundo o Brasil entre os cinco maiores países com arbitragem de CCI que é uma das câmaras internacionais mais procuradas o Brasil está entre os cinco maiores da CCI só perde da França 2023 tem quinto ele é o segundo a Câmara de Comércio Internacional ele é o quinto país mais eleito como sede de arbitragem entre mais de 60 jurisdições agora deixa eu pegar o gancho já que a arbitragem no Brasil é tão forte assim fazer algumas perguntas para vocês o tempo já está já está já estamos nos encaminhando para o final queria saber algumas algumas coisas como vocês veem se tem aumentado se tem diminuído e como vocês tem visto arbitragem de emergência tem aumentado o árbitro de emergência eu tenho a possibilidade aqui só de pedir uma cautelar judicial e obter esse provimento judicial ou eu posso começar uma arbitragem de emergência quer dizer ter um árbitro de emergência para resolver o conflito anteriormente ao tribunal arbitral que vai efetivamente decidir o mérito ele geralmente ele não vai compor o tribunal arbitral ele é um árbitro específico para aquela situação ele tem prazo de validade então normalmente 30 dias é o prazo que ele tem para concluir excepcionalmente pelo menos no regulamento da CCBC excepcionalmente a presidência pode permitir estender esse prazo a depender daquilo que está sendo feito vou te dar um exemplo para que quem nos escuta possa entender eu tenho uma situação de uma obra que tem uma situação X um túnel que está esvaziado que eu preciso olhar o que está acontecendo ali agora porque depois que a água voltar correndo eu vou conseguir ver mais para depois discutir então para tudo faço aquela análise aquela perícia aquela verificação para depois conseguir discutir efetivamente o mérito se é indenizatório se não é o que vai se discutir naquilo então assim nós temos visto aumentar a prática do árbitro de emergência alguns contratos e aí eu falo um pouco da advocacia no escritório e um pouco do câncer cbc alguns contratos já preveem o árbitro de emergência como medida a possibilidade de porque se você para ter esta paridade e aí acho que um pouco a prática e a característica de cada cliente sabe Jair porque assim a eficiência ou a efetividade da tutela jurisdicional ou pelo menos aqui em São Paulo quando a gente fala das varas especializadas aqui em São Paulo a gente tem uma sorte muito grande de que nós temos aqui um judiciário muito bem amparado muito bem e aí temos até um problema que será objeto de um episódio em breve que é a alteração da cláudia de lição de foro isso e aí que a gente ainda não sabe o que isso vai mudar na nossa casinha que pode alterar que pode alterar a indicação do foro de São Paulo isso se não tiver alguma relação com o contrato exatamente tem sido muito criticado mas aguardemos os próximos episódios é isso é isso mas eu acho que isso é uma é uma de novo uma ferramenta que surge da prática para modernizar o sistema e dar mais dar mais munição ou mais ferramentas para aqueles que disputam e escolhem arbitragem como forma de solução de conflitos porque muitas vezes se eu tenho e aqui façam um disclosure eu tenho zero problema com o juiz da cidadezinha de qualquer lugar pacato em que normalmente o juiz acaba cuidando de tudo então ele cuida desde a possessória do divórcio da briga de vizinhos enfim de tudo e muitas vezes a cidade sequer tem grande volume de negócios então assim o nível de especialização que muitas vezes os contratos de arbitragem necessitam não paira por lá então eu não posso pedir uma produção provatória numa exploração de minério por exemplo de alguma coisa numa cidadezinha muito micro que não vai atender e aí se eu já levo isso para o ambiente especializado quer dizer eu chamo um árbitro de emergência para já olhar desde o início aquilo eu consigo desde o D0 cair dentro do ambiente especial acho que a especialidade começa desde a emergência uma coisa que o judiciário em alguns locais não infelizmente não tem este nível de profundidade digamos assim estou de pleno acordo com a Silvia eu tenho visto até por uma tendência internacional as câmaras brasileiras nos regulamentos também colocam a possibilidade de árbitro de emergência como opt-in o que significa que a parte pode a parte para fazer uso do árbitro de emergência tem que prever expressamente no seu contrato não é automático o automático é ir ao judiciário antes da constituição do tribunal arbitral mas essa hipótese por exemplo que a Silvia exemplifica no sentido de haver a necessidade já no D0 de uma especialidade ou a necessidade no D0 de uma medida urgente por exemplo pesquisas de laboratório você tem ali as amostras as amostras se maturam por exemplo vacina vacina é uma questão extremamente sensível muito em voga ultimamente por conta de covid por conta de dengue e há um tempo de maturação e às vezes há uma disputa sobre quem é que vai utilizar aquele material quando ele maturar há diversos laboratórios que participam de pesquisas etc ora não se pode esperar que o judiciário diga olha desenho audiência de justificação para que há cinco dias aí ele vai decidir não se pode conviver com uma situação ah eu não entendi o caso então eu vou nomear um perito oi como assim mas então perdi a amostra perdi todo o trabalho de pesquisa e como é que vou continuar a questão da produção pronto acabou perdeu o objeto então para não correr esse tipo de risco o árbitro de emergência é extremamente bem-vindo e é extremamente positivo que ele venha a ser previsto mais um mais um rapidinho é árbitro único vem crescendo vem diminuindo árbitro único é arbitragem expedita né então também mesmo é casos menores de menor complexidade que não requer uma instrução probatória ampla tem crescido tem crescido tem crescido tem crescido principalmente em contratos típicos franquia distribuição a gente tem visto bastante acho que a Silvia tem muito mais dados do que eu minha experiência ela é pontual e a da Silvia é institucional tem crescido sim tem crescido sim até porque existe a confiança no instituto da arbitragem a viabilidade do mecanismo e a utilidade da medida e com isso reduzindo custos e prazos que é sempre a equação que o empresário contempla ao decidir pela arbitragem isso sempre é confiança no especialista porque nesses contratos típicos por exemplo as as partes sabem exatamente quem são os especialistas capazes de dirimir aquela controvérsia franquia é um ótimo exemplo né sem dúvida você precisa ter um conhecimento pra decidir casos de franquia que é uma lei bastante específica casos inclusive em direito imobiliário também sendo tutelados por arbitragem dizem que muito bem tutelados eu não conheço não atuo nessa área antes da gente terminar queria pedir pra vocês comentários finais o que vocês têm a dizer sobre falamos tanto começamos num apanhado histórico muito interessante falamos de bastante bastante problemas e qualidades do dia a dia vamos encerrar com notas finais sobre o nosso futuro da arbitragem brasileira vamos lá acho que tem um cenário perspectivas do mercado de arbitragem fazendo um pouco ainda o dever de casa aqui relacionado ao câncer da CBC nós recentemente editamos um regulamento de arbitragem societária específica pra tratar dos conflitos intercompany então assim muitas vezes nas companhias o interesse quando eu vou questionar administração quando eu vou questionar um outro acionista poder de controle abuso do poder de controle eu tenho um interesse que é comum que é difuso a todos os acionistas então existiu uma preocupação porque tivemos casos pontuais em que o judiciário foi em estado a se manifestar sobre conflito de competência entre tribunais arbitrais entre câmaras arbitrais porque uma parte entrou contra a companhia a companhia entrou contra o administrador então tinha sobreposição de tribunais o STJ falou olha vale a competência originária da companhia e tem uma uma declaração expressa até da ministra Nancya Negri espera-se que o mercado de arbitragem cuide de resolver isso pra que não aconteça de novo tem uma tá lá no voto então fizemos a lição de casa pra que isso este regulamento seja específico isso 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 por isso que essa interação com o judiciário é importante e esta preocupação de olhar o dia todo dia pro nosso quintal pro nosso mercado é importante então criou-se esse sistema em que em se tratando tem regra no estatuto é uma decisão a decisão futura pode afetar o interesse de todos então tem que ser dada oportunidade aos demais acionistas ou demais sócios pra integrarem chegou no começo escolhe o tribunal arbitral não quero ir agora quero ir depois pode participar depois mas tem que aceitar o procedimento nas condições enfim regras que eram necessárias pra esse tipo de conflito então acho que ponto positivo de novo pra arbitragem no Brasil além disso falando de perspectivas que eu sei que tem muitos estudantes e começo de carreira que se preocupam de saber o que vai crescer o que não vai crescer eu disse no começo eu acho que o mercado de energia deve aumentar e muito o crescimento do mercado como sucesso porque temos transição energética temos eólicas solares hidrogênio enfim é um mercado em franca ebulição e crescimento e por conta disso por óbvio cresce o mercado e os problemas surgem o mercado de energia é um mercado quase que inteiramente solucionado os conflitos são quase que todos transporam pra arbitragem tem até uma explicação pra isso que agora não vem ao caso mas tem muita saiu em abril do ano passado a nova convenção tudo converge pra arbitragem sim então você tem investimento estrangeiro e energia é como mineração energia eu ainda falava isso são conflitos multidisciplinares porque você tem o problema da construção você tem a questão da geração você tem a eficiência da engenharia propriamente dita você tem os conflitos societários a comercialização as oscilações enfim então é uma delícia uma torta de morango pra quem gosta de conflitos pra solucionar além disso eu acho que avanço da tecnologia então a gente tem LGPD a gente tem criptomoeda isso deve impactar com certeza em novos conflitos e novas formas de solução de conflitos como é que os conflitos dentro desses investimentos tecnológicos tudo isso eu acho que vai ser pano de fundo acho que as mudanças climáticas também vão trazer novos conflitos a gente tem você tem mudança todo mundo sabe que eu gosto muito de vinho acompanho muito esse mercado você já tem hoje mudanças de produção e de quantidades e de tipo de tipo de vinho de que uva de que local vai dar naquele lugar a gente tem oscilação no mercado soja de milho e tal porque a temperatura alterada altera a produção altera a eficiência então a gente já tem contratos com discussões de pedido de reequilíbrio porque chuvas inesperadas ou porque excesso de insolação inesperado e isso e aí de novo isso para energia e isso para commodities agro e tudo que depende de de temperatura de sol de chuva de luz e além disso os nossos conflitos infelizmente guerra né então Ucrânia o ente médio essas coisas que impactaram né preço de energia preço de aço distribuição de trigo de commodities enfim então essas oscilações que o próprio ser humano né infelizmente causa e propicia essas instabilidades que também reverberam e acabam gerando conflitos nos contratos né e então acredito que a gente ainda vai ter para os próximos anos muita coisa decorrente desta destes problemas catalisados pela guerra também então para quem gosta do conflito eu acho que a gente tem uma mesa cheia de possibilidades né acho que para concluir é isso obrigada Rogério concordo 100% com a Silvia mais uma vez o Estado brasileiro ele não se autofinancia acho que historicamente não se pode fugir disso depende do investimento privado interno e externo o judiciário não está aparelhado para resolver controvérsias complexas ele não tem a agilidade nem a precisão esperada pelo o jurisdicionado comumente ele se apega a questões formais procedimentais e deixa de adentrar o mérito da controvérsia ou seja não atende ao anseio das partes que é a solução propriamente dita da controvérsia a Silvia falou sobre o direito material quais são as áreas que em princípio nos parece que vão tomar um grande espaço na área de resolução de disputas por arbitragem concordo com todas elas eu quero falar um pouco sobre os procedimentos sobre as condutas que tudo isso contribui para que um resultado positivo apareça acho que o mais importante é que cada player deve se conscientizar do seu papel o árbitro deve revelar aquilo que ele precisa colocar a disposição das partes todas as informações que as partes precisam saber porque ao crivo dos olhos das partes que uma eventual independência vai ser questionada que uma eventual imparcialidade vai ser levantada claro aos olhos da parte razoável não aos olhos de uma parte cheia de caprichos isso é importante também o advogado é o primeiro juiz da causa ele tem que ter autoridade sobre o cliente exato tem que ter autoridade sobre o cliente se o cliente quiser a toda prova uma medida de postergação de um cumprimento de sentença uma medida de postergação da formação do tribunal arbitral uma perícia completamente desnecessária cara ele precisa ser o efetivo operador da justiça como ele é no judiciário só que com muita consciência porque dele depende o bom funcionamento do procedimento arbitral é a regra do impulso processual da mesma forma que se faz no judiciário faz o advogado na arbitragem se ele impulsiona para um caminho que não é o mais adequado ele realmente contribui para o insucesso do instituto as câmaras fazem um papel maravilhoso inclusive me permito dizer aqui citando o câncer ccbc em primeiro lugar o quanto o brasileiro é mal acostumado com os serviços que são prestados nas câmaras com um funcionamento no Brasil muito mal acostumado o case manager ele atende o sharepoint funciona as instalações são primorosas o corpo de dirigentes é extremamente qualificado a gente vê isso em outras jurisdições em parte sim mas todos os atributos concentrados dificilmente nós vamos ver e não há dúvida que não é só a questão formal a questão de ferramental da câmara tem todo um pensamento por trás olha vamos pensar num regulamento de arbitragem societária agora vamos melhorar a profundidade do questionário a ser encaminhado para os árbitros e os juízes e tribunais também tem que fazer o seu papel não há dúvida de que de fato estão fazendo estão cooperando com a efetividade da arbitragem no Brasil na medida em que realmente cumprem as cartas arbitrais que recebem dos tribunais arbitrais quando há a concessão de uma medida pelo tribunal e a recalcitrância da parte de cumprir voluntariamente nós vemos muito juiz determinando o cumprimento de carta arbitral como se carta precatória fosse eles não perguntam mais nada isso é incrível na parte do cumprimento de sentença arbitral processo se registra e se intima e se cumpra de quando a gente era exatamente não tem questionamento anulatórias 1,5% de percentual de sentenças arbitrais não confirmadas e aqui com muita alegria há 10 anos atrás eu gosto de lembrar sempre isso o Brasil ganhou o prêmio de Most Improved Jurisdiction de uma revista chamada Global Arbitration Review que mede a efetividade das arbitragens da ferramenta na verdade dentro da jurisdição conforme o nível de cooperação do judiciário então desde 2014 nós já temos uma chancela internacional no que se refere a cooperação se todos nós fizermos a nossa parte como ela deve ser feita não há nada que contribua para não inserção do Brasil no cenário de globalização de comercialização e no final do dia no desenvolvimento do Brasil que é tudo que todos nós que bom que bom acho que fico muito feliz em ouvir tudo isso perspectiva albissareira mais uma vez então para finalizar pela última vez agradeço as duas acho que a conversa foi sensacional muito interessante muito técnica muito prazerosa como certamente eu esperava é isso obrigada Rogério obrigada Silvia adorei o convite muito feliz um bom momento muito bom estar com vocês agradeço a ASP mais uma vez e parabenizo porque este podcast tem se transformado numa escuta obrigatória episódio após episódio são temas super bacanas então parabéns você pela condução e parabéns a diretoria pela escolha dos temas obrigado é isso ficamos por aqui até a próxima um abraço tchau tchau